Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ai, vou acordar viu, aliás já deve estar tudo acordado, deu que acordar tarde né, afrontosa, eu não sei se é você não, mas corna, eu tenho certeza, você pra mim é igual a caçaça, falo que vou parar, vou parar, mas toda vez que eu vejo, eu te quero. É a morte que eu gosto, oi menino, tá dando psiu, ué, se maldendo toda assim por que, fio, hum, apertado e quente é o pedido dos clientes, tudo bom, tudo, oi, não entendi, o que, não viu para as outras filhas, pode conhecer, hum, oito, mas você sabe que eu sou, você sabe que eu sou mulher de coste-col, né, mas eu me gobo com todo mundo também, eu não entendo isso não, sabe, coste-col, 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 é meu amor, coste-col, é meu amor, coste-col, é meu amor, coste-col, é meu amor, eu tenho, eu não parei quanto tempo eu tenho de casada com você, a gente tem mais de três anos juntos, amor, e ele também traiu, sempre gostou de mim, mas não me gostou, né, é sim amor, então tem que respeitar quando ela passar, tá ligado, mas que conversa essa, meu amor, que você falou de, 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 de telefone, foi de que? É isso, é isso, ele falou, você quer, entende, não quero, entende que eu sou e am ideou, já, aí começou a se enfrentar, agora não confie neles, porque ele tá aqui botando coisas na minha cabeça, por que a minha família, como é que você se enfrentou com a minha mulher? Não, 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 ninguém, ninguém falou nada aqui não, viu, ah, a gente tem um, jamais, a gente tem um, jamais, não tá выглядando, tem voz da peca de ninguém, bomba, ambu, passar aqui. Calma, Coscó Isso, Coscó Meu valentão Eu sou com você, Coscó E aí, meu amor? Amor, você está tão bravo Homem bravo, meu nome Eu prefiro falar assim, me criticando os outros Eu prefiro uma pessoa debochada A minha entrou com um xox ali Só olhou, né? Eu vou te falar pra vocês O nome de Gabriele não é Gabriele É Band-Aid É Band-Aid Estão perguntando aqui O que você é de mim? Somos primeiros A gente não tem nada não Porque eu preciso com a mamãe de irante Que eu pego ele e namoro com ele Maluquice, né? E outra que você não vai namorar com o seu Vem que você vai namorar com o seu Você tem só 14 anos, viu? Estudar